Dessa vez Vou mudar os móveis de lugar As paredes vou mandar pintar Pra esquecer essa saudade Nunca mais Vou lembrar de quem me fez sofrer Vou fazer de tudo pra não ser Um estranho em minha casa Dessa vez Quero abrir a porta e ser feliz Não fazer de novo o que já fiz Vou buscar minha verdade Nunca mais Vou ficar aí Esperar alguém Que promete mas depois não vem Como quem não disse nada Mas quem me dera que esquecer Fosse tão fácil Um grande amor não se apaga com palavras Não tem mais jeito de viver sem seu carinho Porque eu amo você Não tem mudança que afaste essa lembrança Pois sua imagem se reflete em meu desejo Não há disfarce que disfarce a sua falta Porque eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Nunca mais Nunca mais Vou ficar aí Esperar alguém Que promete mas depois não vem Como quem não disse nada Mas quem me dera que esquecer fosse tão fácil Um grande amor não se apaga com palavras Não tem mais jeito de viver sem seu carinho Porque eu amo você Não tem mudança que afaste essa lembrança Pois sua imagem se reflete em meu desejo Não há disfarce que disfarce a sua falta Porque eu amo você Não tem mais jeito de viver sem seu carinho Não tem mais jeito de viver sem seu carinho Não tem mais jeito de viver sem seu carinho